Um raio-x do atendimento a crianças com microcefalia. Ministério da Saúde quer saber como os bebês estão sendo atendidos no SUS. Investimentos do PAC em energia eólica colocam o Brasil entre os países com maior percentual de fontes limpas e renováveis. E veja também, ministro da Justiça vai assumir a Advocacia-Geral da União. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O concurso que vai premiar boas ideias para enfrentar a corrupção está com inscrições abertas. Quase 15 milhões de crianças e adolescentes do Bolsa Família ultrapassaram a meta da frequência escolar em outubro e novembro do ano passado. Menos violência, menos analfabetismo e mais conhecimento para todos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mudanças nos ministérios. A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje algumas alterações. José Eduardo Cardoso vai deixar o Ministério da Justiça e assumirá a chefia da Advocacia-Geral da União no lugar do ministro Luiz Inácio Adams. Adams solicitou o desligamento por motivos pessoais. Quem vai assumir o Ministério da Justiça no lugar de Cardoso é o Ellington César Lima e Silva. Com 50 anos de idade e 25 de carreira, comandou por dois mandatos consecutivos o Ministério Público da Bahia, de 2010 a 2014. É formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em Ciências Criminais e doutorando em Direito Penal e Criminologia. Também já atuou na Promotoria de Justiça, de Assistência e na Vara Criminal e também na Central de Inquéritos do Ministério Público. Outra mudança será na Controladoria-Geral da União. Carlos Higino ocupava a pasta interinamente desde a saída de Valdir Simão para o Ministério do Planejamento. Quem assume o cargo de ministro-chefe da CGU é Luiz Navarro de Brito, que já foi secretário-executivo da instituição de 2006 a 2013. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu o trabalho, a competência e a dedicação de Luiz Inácio Adams e Carlos Higino à frente dos cargos. E no sábado no Chile, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com empresários. Ela também participou de um encontro com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. De manhã, a agenda da presidenta Dilma Rousseff em Santiago incluiu reuniões com empresários chilenos, como o CEO de uma empresa aérea que atua no Brasil e o diretor de uma empresa de papéis e celulose, que tem interesse em expandir os negócios em território brasileiro. Muito obrigado. Depois de se reunir com os empresários, a presidenta Dilma Rousseff participou de um encontro aqui na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A presidenta tratou de temas para o desenvolvimento econômico da região. Em conversa com a imprensa, a presidenta falou sobre a atual situação econômica do país e lembrou a importância de estabilizar as contas públicas e da realização de reformas, como a modernização da Previdência Social. O Brasil precisa de encarar as necessárias medidas que devem ser tomadas diante de uma crise forte como a que nós estamos passando. O que é importante é que os empresários, todas aquelas pessoas que geram, trabalham e produzem emprego e renda, eles percebem a força do Brasil, eles percebem que o Brasil tem sólidas estruturas e precisa de agora de uma âncora no fiscal. Precisa que a gente tenha uma reforma previdenciária, não para tirar direitos de trabalhador, mas para garantir esses direitos no futuro. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, que também fez parte da delegação que veio ao Chile, fez um balanço da visita. Primeiro, dar um sinal ao Chile de que o Brasil considera o Chile um parceiro importante aqui na América do Sul. E segundo, que as empresas brasileiras que aqui operam e os investidores chilenos mantêm uma posição de muita confiança no Brasil. Eu acho que foi, no balanço, uma passagem muito produtiva da presidente. Os ministros da Defesa Aldo Rebelo e da Ciência, Tecnologia e Inovação Celso Pancera participaram hoje em puta arenas no Chile de uma cerimônia de lançamento da nova Estação Brasileira na Antártica. As obras para a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz começaram em dezembro do ano passado e devem ser concluídas em 2018. A estação de aproximadamente 4.500 metros quadrados vai acomodar 64 pessoas e vai ter 17 laboratórios, setor de saúde, biblioteca e sala de estar. A estação vai substituir a unidade que foi destruída em um incêndio em 2012. O ministro Aldo Rebelo falou sobre essas novas instalações. Nós projetamos todo o equipamento, a parte de pesquisa, as instalações de acomodação, infraestrutura, logística, tudo isso dentro de 4.500 metros. Ou seja, então é uma construção muito mais moderna e que gera não só mais conforto para os pesquisadores, mas melhores condições materiais para a realização da pesquisa e para a recepção dos equipamentos necessários a essa pesquisa. Então nós teremos para a pesquisa melhores condições e também para os pesquisadores com essas novas instalações. Boas ideias para enfrentar a corrupção. Um concurso de aplicativos sobre o tema está com inscrições abertas. O objetivo é incentivar a participação da sociedade no monitoramento da gestão dos recursos públicos. Foi-se o tempo em que o celular era usado apenas para fazer ligações. Hoje em dia é possível acessar as redes sociais, checar o e-mail, jogar e até pagar as contas pelo telefone. Tecnologia que em breve vai estar a serviço do cidadão para também fiscalizar o governo. O concurso para o desenvolvimento de aplicativos de combate à corrupção quer tornar mais fácil o acesso do cidadão aos convênios firmados pelo governo federal em que há repasse de verbas para estados e municípios. A ideia é que com a mesma facilidade que o cidadão usa o celular para checar as últimas notícias, ele possa também usar o telefone para acompanhar o que está sendo feito com o dinheiro público. Ele poderá ter a informação sobre sua cidade e seu bairro e com essa informação ele poderá ajudar o poder público a fazer o controle e a fiscalização daquela política pública, daquela obra. Podem participar do concurso programadores, projetistas, designers, pesquisadores ou qualquer pessoa que consiga desenvolver um aplicativo. As equipes devem ser formadas por até cinco pessoas, sendo que pelo menos um integrante do grupo deve ser mulher. As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de abril na página do Ministério da Justiça na internet. Os três aplicativos escolhidos vão receber prêmios no valor de 10 mil reais e o primeiro colocado vai levar mais 30 mil reais para desenvolver o aplicativo. Os dados que vão alimentar o aplicativo são os mesmos já disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal. Os dados hoje estão abertos por iniciativa do Governo Federal e o nosso desafio agora, o nosso passo maior será traduzi-los de uma forma acessível para a população, portanto garantindo mais transparência e também permitindo a participação e controle social. A previsão do Ministério da Justiça é que o aplicativo vencedor do desafio esteja pronto para ser baixado por usuários de todo o país no segundo semestre deste ano. Mais estradas, mobilidade urbana e energia. Em 2015, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, investiu mais de 250 bilhões de reais em parceria com governos locais e o setor privado. Isso representa um quarto dos investimentos previstos pelo programa entre 2015 e 2018. Mobilidade, energia, logística e infraestrutura social e urbana. Setores de investimento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que viraram realidade no ano passado. O metrô de Salvador, por exemplo, é uma dessas obras. Em operação na cidade, facilita o deslocamento da população que pode trocar o carro pelo transporte coletivo. O Minha Casa Minha Vida também cumpriu o sonho da casa própria para mais de 445 mil famílias no país, que além da moradia, também receberam saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos. O PAC tem cerca de 37 mil projetos. No ano passado, o programa investiu quase 252 bilhões de reais, o que equivale a mais de 24% do total de investimentos previstos entre 2015 e 2018. Entre as obras concluídas e entregues à população, os destaques ainda foram os seguintes. 270 quilômetros de rodovias, 163 quilômetros da ferrovia transnordestina, o terminal de grãos do Maranhão e a ampliação dos aeroportos de Santarém, no Pará e Tabatinga, no Amazonas. Já para combater a escassez de água no Nordeste, foram concluídos 13 empreendimentos, como as adutoras Araras Crateus, no Ceará, e o Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campina Grande e Pocinho, na Paraíba. Já no setor elétrico, o destaque foi a energia eólica, que entregou 108 empreendimentos, aumentando a capacidade instalada em mais de 2.700 megawatts e colocando o Brasil entre os países com maior percentual de fontes limpas e renováveis no seu parque gerador. É, e a energia eólica gerada pela força dos ventos já é a segunda fonte mais importante no Brasil, atrás apenas da matriz hidrelétrica. Hoje, ela representa 4% do que é consumido no país e ainda tem muito a crescer. O potencial eólico do Brasil é três vezes maior do que a capacidade hoje instalada. E mais energia também representa mais emprego. A energia eólica evita a emissão de gás carbônico, já que a produção é limpa. Só em 2015, 9 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas. E além de energia, os parques eólicos também geram empregos. Em 2015, a fonte eólica respondeu por 40 mil postos de trabalho gerados em torno da cadeia produtiva. E em 2016, esse número ultrapassa 50 mil postos de trabalho. Hoje, os parques eólicos do Brasil têm capacidade de produzir 9 gigawatts de energia. Só para se ter uma ideia, é a mesma capacidade da usina hidrelétrica de Belo Monte, só aqui pelo ar. E até o final deste ano, os números devem aumentar, já que a previsão do setor é a inauguração de 165 novos parques eólicos, que vão injetar mais 3 gigawatts de capacidade instalada no Sistema Interligado Nacional. O investimento é de 20 bilhões de reais. O Brasil vai chegar ao número de 507 parques em operação, com capacidade de 12 gigawatts. Isso é suficiente para alimentar mais de 20 milhões de residências, o equivalente a 61 milhões de pessoas. A previsão é chegar a 24 gigawatts em 2024, correspondente a 11,5% da matriz energética do país. O Brasil é o 15º país em geração de energia eólica, e responde por 1% do total mundial. Aqui, o Ceará apresenta a maior proporção na geração eólica, com 34%, seguido pelo Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, com quase 20% de participação cada um. Além disso, como o maquinário costuma ser instalado em terras arrendadas, significa renda extra, principalmente para pequenos produtores rurais. A energia eólica está sendo desenvolvida principalmente nas áreas com menos oportunidades econômicas do país, como é o caso do Sistema Nordeste, no semiárido nordestino, no sertão nordestino. E quando nós instalamos esses parques, nós arrendamos a terra. E ao arrendar a terra, nós fazemos uns contratos com as famílias, geralmente são pequenos proprietários, que passam a receber um aluguel pela terra. E esse contrato dura em torno de 20 anos. Então a família passa a ter uma renda a mais naquelas regiões. Teve início hoje a caravana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Pernambuco, Ceará e Paraíba. Representantes do Ministério da Integração Nacional acompanham a visita da comitiva. A caravana é uma oportunidade única para que o M.I. consiga fazer uma demonstração de suas atuações no Nordeste Atletional e, principalmente, para que ele possa interagir e ouvir o que a sociedade civil espera dessas obras. Uma vez que elas têm não só o cunho técnico, mas também o cunho social. O Projeto São Francisco é a mais relevante iniciativa da Política Nacional de Recursos Hídricos do Governo Federal. O objetivo é garantir a segurança hídrica para 390 municípios do Nordeste que sofrem com a seca. A ideia é levar água a mais de 12 milhões de pessoas nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As ações de combate ao Aedes aegypti continuam em todo o país. E uma delas é eliminar os criadouros do mosquito. Por isso, casas e prédios públicos em todo o país estão sendo visitados. Até agora, cerca de 41 milhões de imóveis em todo o Brasil já foram vistoriados. Sem trégua para o Aedes aegypti. É muito importante realmente que as pessoas eliminem os focos. Não basta tratar, tem que ser eliminados. As visitas aos imóveis para a identificação e eliminação de focos do mosquito que transmite a dengue, a chikungunha e o zika vírus seguem acontecendo em todo o país. De acordo com o último balanço divulgado, já são cerca de 41 milhões de casas, prédios públicos e particulares e outras instalações visitadas por agentes de saúde, vigilância e militares. O que representa mais de 60% do previsto. A nossa expectativa é que agora a gente comece o segundo ciclo, porque vamos revisitar todos os imóveis, para assegurar uma manutenção do ambiente domiciliar, o ambiente comercial, os prédios públicos livres do Aedes aegypti. Podemos entrar, fazer a inspeção? Pode. Vamos lá. Tudo é vistoriado, mas além de identificarem possíveis criadouros, os agentes orientam a população. A recomendação é que as pessoas tirem 15 minutos por semana para verificar a casa, já que às vezes um detalhe pode passar despercebido. Ótimo, muito bom. O senhor está seguindo aí as orientações? Só aqui, né, tanto só eu como a mulher, que até por mim não é o caso, mas a coroa aqui em casa não é brincadeira. Nessa rua em Braslândia, cidade a cerca de 50 quilômetros de Brasília, dessa vez não foi encontrado nenhum foco do mosquito para satisfação dos agentes. A região já foi visitada várias vezes. Aqui nós já fomos visitados, acho que umas 4 ou 5 vezes desde o início do ano. Todo mês o pessoal passa visitando. A maior parte dos focos do Aedes aegypti fica dentro dos imóveis e conforme as visitas vão sendo realizadas em todo o país, o que tem se observado é que em média pouco mais de 3% deles tem um ou mais focos do mosquito. Com as ações de combate, o objetivo é reduzir esse índice de infestação para menos de 1% dos imóveis. Minas Gerais foi o estado que teve o maior número de visitas, mais de 7 milhões de imóveis, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Rondônia, Piauí e Paraíba já superaram a expectativa inicial. Em mais de 1 milhão e 100 mil imóveis, foi preciso retornar ao local para ter acesso ao interior. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em obter mais informações, então muito poucas pessoas rejeitam. A grande maioria, graças a Deus, está tendo uma boa aceitação. Na casa do Valdelício, a preocupação é para valer. Ele e dois filhos já pegaram dengue. A família sabe dos riscos do mosquito e tem consciência de que essa luta é de todos. E para garantir que os bebês com microcefalia tenham acesso aos serviços de assistência, o Ministério da Saúde está mapeando as condições de atendimento dessas crianças. O serviço começou no dia 22 de fevereiro e é feito por meio de ligações telefônicas aos familiares dos bebês. As ligações servem para identificar quais os exames já foram realizados, se o acompanhamento nas redes de atenção básica e especializada está sendo feito e também para encaminhar a atividades de estimulação e reabilitação. Até agora, o Brasil tem 4.107 casos suspeitos de microcefalia que estão sendo investigados. Os estrangeiros que vierem ao Brasil para as Olimpíadas e Paralimpíadas poderão dirigir livremente nas cidades que sediarem eventos relacionados aos jogos. Caso sejam abordados, os motoristas estrangeiros deverão apresentar carteira de habilitação dentro do prazo de validade e um documento de identificação. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito vale de 1º de julho a 31 de dezembro deste ano. Garantir a frequência escolar das crianças é uma das condicionalidades que devem ser cumpridas pelos inscritos no programa Bolsa Família. Um levantamento do governo federal mostra que em outubro e novembro do ano passado quase 15 milhões de crianças e adolescentes ultrapassaram a meta da frequência que é de 85% das aulas. Quem explica é a repórter Luana Karen. Há 13 anos, Maria Iudete compartilha uma parte do conhecimento que tem com alunos do ensino fundamental. Nesse processo de aprendizagem, ela afirma, a frequência é muito importante. Ele vai dar sequência aos conteúdos trabalhados. Aí ele não vai ficar em defasagem. Nesta escola municipal em Águas Lindas de Goiás, cidade a 60 quilômetros de Brasília, um em cada três alunos recebe o Bolsa Família. E para continuar tendo o direito a receber o benefício, a presença em sala de aula é fundamental. Em outubro e novembro do ano passado, quase 15 milhões de crianças e adolescentes tiveram a frequência escolar registrada no sistema do Ministério da Educação. Desse total, 96% cumpriram a frequência mínima exigida para continuar recebendo o Bolsa Família. O município é o responsável por enviar os dados dos alunos para o MEC por meio do preenchimento de um formulário na internet. O registro deve ser feito de dois em dois meses. Se a criança ou o adolescente tiver mais faltas que o permitido pelo programa, ele pode ter o benefício suspenso. Quando a família chega ao ponto de ter uma suspensão do benefício, ela é encaminhada para o que nós chamamos de acompanhamento familiar. Porque nesse caso, o que nós identificamos é que se a família não chegou a esse ponto de ter uma suspensão, é porque ela está passando por alguma situação de vulnerabilidade que está impedindo que as crianças frequentem a escola. De uma coisa, a diretora da Escola Municipal de Águas Lindas de Goiás tem certeza. Com educação, crianças e adolescentes do Bolsa Família vão ter mais chances de ter um futuro melhor. Melhorias para a sociedade, menos violência, menos analfabetismo e mais conhecimento para todos. O IBGE atualizou as altitudes dos sete pontos mais altos do Brasil. Para isso, foi usada uma nova tecnologia. A revisão não alterou o ranking das montanhas, mas determinou aumentos de cerca de um metro e meio tanto no pico da neblina, que é o mais alto do país, quanto no pico 31 de março, o segundo mais alto. Já os outros cinco pontos culminantes tiveram reduções nas altitudes inferiores a um metro. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri